Lições da Bíblia Vivendo de forma moderada Melhor é o longânimo do que o valente E o que governa o seu espírito Do que o que toma uma cidade Provérbios 16, 32 Nós vemos que o crente deve ser livre De qualquer intemperança Ele precisa ter o fruto do Espírito Santo Ele precisa viver com equilíbrio Ele precisa ser moderado em tudo Afim de que o nome do Senhor seja exaltado Mediante suas ações Precisamos viver de uma maneira sóbria Nós podemos comparar o crente que vive segundo a carne Dominado pela velha natureza Há um vulcão ativo que está sempre prestes a entrar em erupção O que o vulcão lança do seu interior, hein irmão? Gasos venenosos Lava incandescente, fogo E esta erupção pode devastar cidades inteiras E fazer milhares de vítimas Assim é o crente que não tem o fruto do Espírito Do seu interior procede somente aquilo que é mal Como diz lá em Lucas Precisamos ser comedidos em nossas palavras e atitudes Procurando ser cheios do Espírito Santo diariamente Fomos salvos pela graça divina Esta graça nos ensina a rejeitar as obras da carne E a vivermos de maneira justa Sóbria E é isso que nós temos que fazer Temos que viver sobriamente A temperança não é apenas moderação É o controle próprio O verbo correspondente é usado para os atletas Que precisam se controlar em tudo Para serem vitoriosos O Espírito nem sempre remove os desejos da carne E certamente nem todos os impulsos e tendências da carne Mas parte do seu fruto é que ele nos ajuda a desenvolver o autocontrole Que domina esses desejos, impulsos, paixões e apetites O autocontrole não aparece automaticamente O que o Espírito faz é ajudar-nos a disciplinar a nós mesmos Para conhecer mais a Deus Leia mais a sua palavra E reflita aí E pergunte para você Você está vivendo de forma moderada?